Menina de 12 anos, grávida, de 4 meses, a suspeita é que ela teria sido violentada. Fred Silveira, por quem? Por um monstro que dizem ser pai, só que nesse caso não pode nem ser chamado de pai, porque esse homem, inclusive em 2014, tirou a vida da mãe dessa menina, da família, isso na frente dos filhos. Foi preso, sai logo depois e comete essa barbaridade. Estou aqui com a conselheira tutelar, que inclusive acompanha de perto essas imagens que nós estamos mostrando, são do local onde essa criança de 12 anos foi encontrada. E assim, perceba que você está até muito abalada ainda com tudo isso, porque não é uma situação fácil, nós estamos falando de uma criança de verdade. O que você encontrou lá, nesse local? Boa noite. Boa noite. O que choca pra gente é saber que quem deveria proteger é quem não protege. Essa adolescente teve seus direitos todos violados por quem deveria, neste momento, estar cuidando dela. Uma situação que ela veio morar com o pai, a gente sem entender até neste momento por quê. Porque, segundo o relato deles, ele já responde um processo judicial por ter matado a mãe dos meninos. E o que eu posso dizer pra vocês é que quando nós chegamos lá, o pedido deles foi de socorro. E que nós conseguimos dar esse socorro imediato. Essa menina foi tirada naturalmente de perto do pai, foi levada pra casa de uma tia, porque agora ela precisa de um acompanhamento pesado, porque é uma menina que presenciou a morte da mãe, o assassinato da mãe, cometido pelo próprio pai e agora abusada pelo próprio pai. Essa menina, inclusive, grávida de quatro meses. E gestante, sendo o próprio pai dito como o pai da criança dela, né? Então, ela tem toda uma história de sofrimento que precisa, sim. Na cidade de São Paulo, ela já está sendo acompanhada por um psicólogo, já está tendo todo esse apoio lá. Porque, ao chegar lá, ela teve uma crise que se achou que fosse de ansiedade, mas aí descobriram que ela já estava no quarto período de gestação. Além dessa menina, tinha outros filhos também, outros três, né? Sim, tem outros três. Uma, são cinco filhos. Uma já estava em São Carlos, o outro mora em Goiânia, segundo o relato dos irmãos. E esses três estavam na casa no momento. Olha, vou deixar você respirar um pouco, eu sei que está difícil para falar de tudo isso, Silvia. É um caso bárbaro, cruel, de um monstro que deveria proteger. E aí, como ela própria disse aqui no início, chama a atenção é como que esse homem conseguiu ter acesso a essa menina, se matou a mãe dessa criança em 2014 e agora abusa da menina, engravidando a menina, a própria filha. Silvia. Eu vou te fazer uma pergunta, Fred, como é que nós vamos recuperar essas crianças, Fred Silvia? Tão traumatizadas desse jeito? O que é que vai ser do nosso futuro? Eu falei outro dia, eu falei, meu Deus do céu, quando eu for uma senhorinha, uma velhinha, quem vai cuidar da gente? Porque nós hoje temos condições, né? Na nossa aqui, completa sabedoria de vida, etc. Tivemos uma criação boa. A gente ainda consegue dar um suporte para os nossos filhos. Mas imagina quando a gente tiver velhinho, esses meninos vão cuidar de como da gente, traumatizados desse tanto. Obrigada, meu amigo. Obrigada, meu amor, pela sua participação, viu? Obrigada, meu amor.